Os partidários da adesão da Ucrânia à União Europeia iniciaram pela madrugada o terceiro dia consecutivo de protestos em Kiev contra a recusa do governo em assinar um acordo de associação com Bruxelas. A polícia de choque foi enviada em força para as imediações da sede do executivo para conter a indignação de centenas de pessoas que se dizem traídas pelo governo. O acordo foi rejeitado na semana passada depois de meses de negociações, um compromisso que não era do agrado da Rússia tradicional aliada da antiga República Soviética. É impossível trabalhar de uma forma civilizada com eles, estivemos à espera que não nos mentissem. E é por isso que aqui estamos, eles precisam ser justos. Esta nova manifestação acontece um dia depois de um dos maiores protestos desde a Revolução Laranja, em 2004. A oposição afirma que o governo cedou as pressões de Moscou, o que havia ameaçado com consequências comerciais caso o acordo com a União Europeia avançasse. Bruxelas tinha posto como condição a libertação da antiga Primeira-Ministra e a Yulia Timoshenko para receber tratamento médico, uma medida rejeitada pelo Parlamento Ucraniano.